Conheça o Detox Vitanatus, o emagrecedor usado por mais de 80 mil pessoas no mundo que acaba de chegar ao Brasil. Peça sua amostra grátis através do link na descrição. Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Adalto. Se você é novo, se inscreva nesse canal maravilhoso. Somos quase 100 mil inscritos. Se inscreva para você fazer parte dessa família e ficar por dentro sobre tudo da Fazenda 2020, a Fazenda 12, que começa hoje e já tem polêmica. Porque ontem, vou explicar para vocês, ontem o Léo Dias divulgou uma entrevista que ele gravou com uma certa antecedência, calculo uns 20 dias atrás, com o Biel, MC Biel, não sei se ele é MC, com o cantor Biel, para o canal do Metrópolis lá no YouTube, onde eles falam, onde esse vídeo, essa entrevista, que já foi tirada do ar inclusive, o Biel ele praticamente faz a versão dele, ele conta a versão dele sobre todas as polêmicas, e foram várias polêmicas, das quais ele se envolveu. Funciona como se fosse uma campanha, como se fosse uma maneira dele limpar a imagem dele, limpar a barra dele, agora que ele vai entrar na Fazenda, que ele já está confinado na Fazenda inclusive. Só que essa entrevista foi tirada do ar, porque isso configura quebra de contrato. Não pode fazer entrevistas, principalmente para você soltar na véspera do dia que você vai entrar num reality show, né? Provavelmente existe isso no contrato. E também, e aí essa entrevista foi divulgada ontem à tarde, e ontem à noite ela foi tirada do ar. E também o Léo Dias já tinha gravado uma entrevista com MC Mirella, que provavelmente nunca verá a luz do sol, essa entrevista, justamente porque a do Biel já saiu do ar, né? E aí, depois disso, começou a rodar na internet alguns boatos de que Mirella e Biel, Biel principalmente, né? Porque a entrevista dele foi ao ar, começou a rolar uns boatos de que eles não entrariam mais na Fazenda, porque quebraram o contrato. Mas o Léo Dias desmentiu essa história toda, ó. Confirmado, mesmo, ele publicou hoje no blog dele. Confirmado, mesmo após a quebra de contrato, Biel e Mirella estão na Fazenda. Os rumores de uma possível eliminação surgiram após essa coluna publicar uma entrevista de Biel. Então, tá aí a confirmação do Léo Dias, falando que sim, foi quebra de contrato, né? Não foi correto o que eles fizeram, né? A da Mirella não vai dar em nada porque nem foi ao ar. O do Biel foi, mas já saiu. E eles vão se manter na Fazenda por decisão. Segundo o Léo Dias, uma decisão da Record, né? Reconheceram que teve quebra de contrato, mas mesmo assim vão manter os dois. E, gente, óbvio que vão manter os dois, até porque eu acredito que são eles dois. Junto com o Jojo Toddinho, acredito que sejam as principais apostas da Record pra Fazenda desse ano, né? Que começa hoje, inclusive. Então, eu acredito que a Record passou por cima fácil dessa quebra de contrato deles, né? Se fosse outra pessoa, talvez tirava. Mas eu acho que os dois meio que tem tudo pra ser protagonistas dessa edição. Então, acredito que por isso a Record... Acredito não, tenho certeza que foi por isso que a Record fingiu que nada aconteceu. Certo? Se inscreva aqui no canal, gente. Todos os dias tem vídeos da Fazenda, tem lives. Todo dia, todo dia, tá? E na descrição desse vídeo, você encontra um link pra você pedir a sua amostra grátis. É por tempo limitado. A amostra grátis do emagrecedor Detox Vitanatos, que eu estou tomando. E já estou muito mais magro. Beijos e até mais. Se inscreva. Tchau. Conheça o Detox Vitanatos, o emagrecedor usado por mais de 80 mil pessoas no mundo, que acaba de chegar ao Brasil. Peça sua amostra grátis através do link na descrição. E aí E aí E aí